E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? E aí 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 A hora que ele vai almoçar, meu mano, foi o que ele falou na rima Então meio-dia é a hora que o bigão sai de um restaurante da esquina Então fora de casa, bigão, tá ligado que eu mando sem gracinha Esconde a comida debaixo da deta e vende quentinha Eu tô parindo o quê? Você não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar e se eu pago o beijo, eu vou comer mesmo É triste o quentinho, é triste o quentinho, é triste o seu fim assim Que se foda, você fala do meu amor, você só fala quando você paga ele pra mim Eu tento mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando, tem que comer pelo tempo que a gente passava, era fome O bagulho é esse mesmo, meu mano, sabe agora qual quer do proceder Eu acabo contigo, mas não fica triste, eu vou pagar o Big Mac pra você Vai! Pagando o Big Mac pra mim, só que você Big Mac falou que tu me assistia, mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão Então é irmão, eu sou esperto, né, culpa sua O vacilão aqui filma de perto Tudo tem caô, minha rima continua Vai parecer o Big Mac filmar ladroto lá na rua Vai do outro lado da rua, vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro, matando os três É claro que não dá pra ver o Big Mac na televisão Porque minha rima é de outras dimensões E já você anda rápido dentro delas E sinceramente, você apanha na favela Big Mac na televisão, na web ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal Derrima o meu destes sinal que eu falo pra você Falou que ficou de forte, eu não entendi do proceder Não mando nesse ação eu te dizer A única coisa 4G é a fusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Pra ter fetiche comigo Eu te mando pra lona Sabe mano que eu te mando pra lona Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit Pra ter fetiche com a bobozona Pra ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor Mas quem fala isso é arrasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo respeito Cê vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu cheiro Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme isso aqui não Agora eu falo pra do O Johnny e o Norbit Porque ele adora Cai de boca no peru 1, 2, 3, 2, 1 Você é o que eu faço E tu no compasso Falo que eu vou te deixar em pedaço Cê tá ligado Que seu compadre Sabe por que eu te chamei Não é porque é bom É porque tá em empate Eu não gosto de andar empatado Você sabe muito bem Tem muitos anos que eu tenho Ganhado Por isso que eu tenho desafiado Eu quero saber o que você vai falar Aí no improvisado Tá tranquilo então pra casa Você vai ficar suave Johnny vai acabar contigo E você vai ficar no paz E sabe não no que hoje Tu não escapa Fica tranquilo que eu te ganho Hoje o Johnny desempata Mas deixa só eu te falar Cante Deixa então eu começar Começar assim meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa em pedaço Tudo bem Anime o baile Distribui pra cada um Pra eles fazerem freestyle Aê Seu capaço Seu capaço Arranca a pata Eu vim arrancar teu braço Então pra mim Vamos pedir tu cais Toma ir no câis Toma ir no câis Tão em pedi Toma ir no câis Toma ir no câis Toma ir no câis Toma ir no câis E ta aquela continuidade do k mano Faço rap, isso eu já burlei Sabe que eu não me vi o Enem Se tribuir, pedir pau, vou te matar Mais rápido que eu planejei Mas a rima foi devagar Se rap der Sério mesmo, você já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado Porque você tá capando aqui que vai ser amassado Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo, papaião de favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói A bala é Niterói, eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui, eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny, cara pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit, não kit peixe Se eu pedir que eu tô no beat Eu vou bater montanha de SP até me kit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegar é pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Tô sendo anima Viu como que você tá perdendo com a própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar Novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Xeraita falou que cê é o maior campeão Meu mano, eu tô o maior campeão Chega o mano, vou fazer uma improvisação Pode fazer o cut que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando show Tô transado, fuma, não foda É fácil fazer esse vídeo flow Seu Nalinho Eu tô de improvisação Para de meter essa, Johnny Você nem tem mais pulmão Se animar no campo, eu nunca tiro Eu trans, não ganho batalha Ainda tenho dois filhos Na primeira rima, já mostro o contrário Cê tá ligado que eu bato em você Com certeza você não arruma nada Com certeza ela não gira em mim Eu que girei em torno da quebrada Com certeza não tem que te fazer Hoje, dois, um Sabe fruta que eu mando ver o beat Porque fruta aqui vai ter ativo Vai sofrer mais do que quem tem atriz Sabe que eu não mando, mando uma ideia hilária Reconheço o seu corre Mas também não tem contra a maré Pra encher a conta bancária Sabe muito bem que eu faço Pode ter certeza eu faço o improvisado Hoje meu mano, pra mim você é só um bichinho Que foi sensado Já era fruta, você tá na pisca Contra mim você se arrisca Só que eu atualizo aqui faz tempo E risco, seu nome tá liso Você é bundão e toda rima Que você bota, sua cara é o ponto Eu sou um bichinho pequeno O mês que vem eu tô no Marte Bons Pra contar o que você nunca consegue Você não manda rap Então senta e fica Porque você não é o leque Do momento Nós tá seguindo com argumento Volto por sei que não adianta nada Você vem aqui com o enfrentamento Achando que é tudo isso Tô deposita 300% O que eu faço, parceiro Sempre foi meu compromisso Quando você tá pra rimar Dessa forma eu não sei 300% não Nessa você não aponta mal Você vai formar de monso? Legal Lá meu mano, eu sou campeão atual Ei Você tá ligado, mano O que você não vai avante Só que a batalha é hoje E você vai perder pro cante Perder pro cante aonde? Porque você acha que é bom É emocionado Não, você é do do campeão Quem carregou você, mano Tá ligado? Não preciso nem citar Não leva mal Eu vou na individual Pra mostrar quem tá lá Rima batida Pra mim você é um cavaço Eu fui carregado, tá bom O Dudu MC te mandou um abraço Você tá aqui me tirando Você tá na minha frente Eu não é o alto Eu só tô mirando Dudu mandou um abraço Pra ele de volta Um forte sincero Os seus rei te mandaram um salvo Falando que não entenderam Todos a sério Me fala pra eles Que eu não tô ligando Você é o maior campeão Dessa porra Mas quando você chegar Eu não tô vendo Você rimando Por isso que nós tá com a porra Pra mim você é só um fodido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio Desculpa Eu não perco o tempo Lendo o comentário Você tá ligado Que mano A gente me adora Me ataca Para de ficar sentando Na história Não sinta a sua história Mano Você não fala Dos comentários Porque é Uma fita Que no final Pra você Que é o cara Que é zé Ela surge Como um efeito Que nem aquela fita É uma parada tóxica Você é zoado A rima Você não mandou Com efeito Manda a próxima Uma fita passada Um indígena Ela roubou alguma coisa Um historiador aqui Não vai arrumar nada Por isso que você é minha filhada Ele falou do papo a barriga Sobre nascimento eu entendi Sabe que esse papo não intriga Pro bebê nascer Demora nove meses Veio eu junto com o rap Isso são gêmeos Se amei E aí 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 Falando que eu pontei com a sorte Chama a loira do banheiro Que ela vai gama aqui no meu bigode Isso é rima, eu não vou Olha pra minha melandina Por isso que pra mim você foi alienado É, mas eu acredito igual Jesus Que você morra traindo, mas não morra desconfiado Deixa o nosso e não trair Por isso que agora você toma taca E me chamem até de novo Mezendo pelo buraco da mão Eu enchequei pra cima fraca J.P. pra poder acabar com esses planos Bati no bigão, batam na pano J.P. Bato logo os campeões há cinco anos Por quê? Pelo amor de Deus, meu mano Eu faço o meu improvisado Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento Porque cê me viu com o olho fechado Meu amor, na moral, sem garotinha Ô, Jack está no Paraguai Vai catar a talismã, catar a sobrinha Ele vai matar o Apolo, ele vai matar o bigão Vai matar o J.P., ó que extraordinário Eu vou matar só o Johnny, mas tenha não Não tem o trio campeão aniversário Ô, 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 ô J.P. só é pra voar atrás do portão Vai, volte falando agora Esse vídeo tenta de brincadeira Isso adianta pagar de corraibos O seu dono te compara pela sua coleira Vai, ô, 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 ô Vou fazer um vídeo agora Subi em cancha Saber que você, meu bicho, amigo Sempre é força, mas Sabe que eu tô te falando, amigo Sempre é um bicho, bateu Sempre é a revelação É que o bicho encaixa com a caixa Eu vou encaixando com a caixa Desculpa, né, só te encaixa o caixão Ô, caixão no paixão Pra mim você é missi horroroso Cê não entendeu por onde eu passo Com o bicho espaço, eu sou luminoso Era o senhor de engenho Que me prendia, mas já foi doloroso A coleira que é desousável É o colar de joias que tá no pescoço Ô, caixão no paixão Você é o que mais Com a rádio, o senhor de engenho Começa esse empenho e o pai pra trás Ele fala que eu tô usando coleira Só que eu tô roubado na praça Pra mim você não é ameaça É o bicho no rosto que tipo de raça Tipo de raça Agora, agora, agora